Salmo de número 55, versículo 22 e 23 diz assim Confia os teus cuidados ao Senhor, ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos Não chegarão à metade dos seus dias, eu, todavia, confiarei em ti Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog, espero que vocês estejam bem Em nome de Jesus, que vocês tenham uma ótima e abençoada semana Eu tava aqui, ó, separando as tarefas da Ana, pra mandar lá no grupo as tarefas que ela fez na sexta-feira Porque sexta-feira não teve envio de tarefa, porque as professoras estavam em reunião Então, as de sexta-feira é pra mandar foto hoje E já tava aqui também, ó, separando as tarefas de hoje, pra ela poder fazer hoje Então, já estamos começando por aqui, né? Já vai deixando seu like, que me ajuda muito Se inscrevendo você que ainda não é inscrito e compartilhando esses vídeos com os amigos, com os familiares E eu já tô saindo, gente, eu vou lá no Crais Buscar aquele cartãozinho do Comida Boa que eu falei pra vocês no vídeo anterior, né? Se você ainda não viu o vídeo anterior, corra lá que tá bem legal Nos acompanha aí em todos os vídeos E sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa família Eu vou passar também, gente, lá num negócio de sofá Que eles reformam o sofá Pra ver se eles querem comprar aquele sofá usado nosso Pra eles reformarem e venderem, sabe? Então, eu vou lá no Crais e passar nesse lugar lá, dar uma olhadinha Aí eu já vou ver também Se eu passo no mercado, pegar algumas coisas com o cartãozinho, né? Com o Vale que eu falei pra vocês Gente, cheguei em casa, graças a Deus Já são 9h27, fui e voltei rapidinho Aí eu fui lá no Crais, não tinha ninguém, gente Graças a Deus, eu cheguei, já entrei e saí rapidinho, sabe? Menos de cinco minutos Já fui lá no mercado Aí eu consegui comprar uma caixa de leite fechada É uma bandeja de ovos daquela com 30 ovos Aí a mulher me deu um chocolatinho de troco Porque faltava alguns centavos lá, sabe? Mas o ovo e o leite deu R$49,17, se eu não me engano Aí ela deu o chocolatinho pra inteirar os R$50 Então, é assim que chegar o almoço pra vocês Aqui em casa já é a terceira bandeja de ovos com 30 que vai esse mês Gente, aqui a gente come muito ovo, muito, muito, muito Vai mais ou menos isso mesmo Umas três bandejas de 30 ovos durante um mês Agora eu vou dar uma olhada aqui no celular Mexer em algumas coisas Esperar essas coisas chegarem Vou pôr uma água pra esquentar pra fazer um chá pra mim Um chá de hibisco Vou mandar as fotos, as coisas das tarefas lá na escola Da escola e já vou começar a ajeitar a minha casa Gente, mexer com o almoço Eu tirei ontem aqui, ó, uma carne pra descongelar Já tá descongeladinha Aqui, ó, é a notinha do mercado Que deu R$50,00, ó Com o bobãozinho O leite, o ovo tinha dado R$49,00 O leite hoje tava carinho Tava R$3,10 A caixa deu R$32,00, ó lá Trinta e... Trinta e... Ai, sei lá Não, o leite, gente Deu R$37,00, ó R$37,20 E a bandeja de ovos tava R$11,97 Aí com o bombãozinho Deu R$50,00 E o cartãozinho é esse aqui, ó Aí o bombãozinho que ela deu é esse aqui, ó Diamante negro Vou deixar aqui depois do almoço A gente reparte com todo mundo um pedacinho Aí... Ali é meu documento Que eu tive que levar E o cartãozinho é esse aqui, ó Comida boa Aí... A mulher do Crais mandou eu ficar com esse Que eles vão ver Se tem que ir lá no Crais O mês que vem recarregar Porque são três vezes de R$50,00, né? Se tem que ir lá recarregar Ou o mês que vem Já cai o dinheiro nele mesmo Automaticamente Aí a gente pode ir no mercado de novo Mas vamos ver, né? Como vai ser É pouquinho, gente Mas já deu uma ajuda, né? Vocês viram? O leite das meninas acabou? Que eu comprei três sábados Aí já deu pra me comprar uma caixa fechada O ovo, né? Já deu uma ajudinha já Maria tá no maior papo, gente Maior papo com a minha mãe ali no celular, ó Tá no maior papo com a vó dela E eu ia falar um negócio pra vocês Ontem eu não gravei vlog no domingo, né? Tirei pra descansar mesmo Foi um dia maravilhoso com a família Mas eu compartilhei um pouquinho do meu dia Lá no Instagram, gente Então se você ainda não me acompanha lá no Instagram O link tá aqui na descrição do vídeo Do Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais Então corram me acompanhar por lá também Que vocês serão muito bem-vindos Eu não sei Eu comprei esse aí no mercadinho aqui um pouquinho Aquele dia dá oi aqui no vídeo Eu tô com oi Dá oi no vídeo Dá oi A mãe falando que a banana tá barata Tem que ir lá em cima comprar Eu comprei no mercadinho ali sábado Comprei só um pouquinho É a menininha lá, né? Que a vó cuida E frasco Frasco? Vamos ver aqui Frasco Frasqueira, eu acho, né? Delicado, delicadeira Frasqueira, eu acho Olha só, gente O rapaz do mercado acabou de trazer minhas coisas aqui Minha coisinha de ovos Minha dúzia de ovos com 30 Eu falo dúzia, mas é 30 E a caixa de leite, ó E vocês não sabem a bobeira que eu cometi, gente Eu conversando com a mãe ali agora Aí a mãe falou assim pra mim Qual leite você comprou? Eu falei E o líder tava 3,10 dela Mas o frimeza tava 2,89 E pior que era mesmo, gente A Ana já pegou o álcool E tá passando nessa coisa Aí Eu peguei Me enrolei lá E peguei o leite de 3,10 E não peguei o de 2,89 Me confundi tudo, ó Mas eu tava fazendo as contas, né? Ia dar 3 e pouquinho de diferença Não tem problema, não Eu falei pra mãe É bom que esse daí Não fica resto de leite dentro da caixinha Que aquele lá é de abrir assim Em cima de se rosquear Sempre fica um resto de leite lá dentro Que a gente não consegue tirar Olha eu arrumando desculpa Pra não me arrepender De ter pegado o leite errado Mas faz parte, né gente? Acontece Prontinho, gente A Ana acabou todas as tarefas dela Espera, Maria Espera um pouco Por favor Vamos lá pentear esse cabelo Uma vez Arrumar aqui Aí eu vou, gente Agora dar um jeito na casa Enquanto a Ana vai ficar aqui Na cozinha pra mim E depois que ela dá uma ajeitada aqui Ela vai triturar alho e cebola Pra mim Poder começar a fazer comida E eu vou dar um jeito na Maria Já, já Já, já Então É isso Daí ela tem uma tarefa Pra fazer de artes Que é daquelas 1 ainda Que ficou atrasada, sabe? Depois do almoço ela faz Aí é rapidinha Tchau 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 a carne tá aqui na airfryer carne de porco tá fazendo aqui, já tá quase pronta vou deixar mais um pouquinho a dona Maria tá aí brincando, né dona Maria enquanto a irmã tá lá gravando um vídeo no canal de vocês só iniciou o vídeo com a irmã deixou ela lá sozinha e não gravou mais nada com ela no começo eu falei, nós vamos arrumar o guarda-roupa, cadê ela? é então, falou que elas iam arrumar o guarda-roupa, a Maria vazou de lá e aqui fora eu só varri, gente, amanhã eu vou lavar a roupa, aí eu lavo aqui, eu fico sempre aqui olhando os couve, como ele tá tão bonitinho vou acabar meu almoço aqui esperar o Divaldo chegar pra gente comer e como eu falei pra vocês, né gente, a Ana tá gravando um vídeo lá no canal delas se vocês ainda não conhecem o canal delas ainda não se inscreveu, gente corra lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ela tá tão feliz com cada um de vocês que tá se inscrevendo lá que vocês não tem noção, gente, não tem noção então eu peço pra vocês ir lá se inscrever ajudar elas, vendo os videozinhos delas que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque sempre vocês falavam Tiz, fala pra Ana fazer um canal então ela perdeu a timidez, gente, total e fez um canal agora e ela tá louquinha, mas tá sonhando em chegar nos primeiros mil inscritos então ajudem ela lá, gente, que ela vai ficar muito feliz e é isso, né? é assim, ela sempre quis mas tinha vergonha a Maria sempre gostou de aparecer mas assim, eu ficava meio com um pouco de receio, gente de deixar elas gravar, sabe? mas aí eu falei, ah, elas querem, eu vou deixar aí elas tão todas felizes com o canal delas então corram acompanhar elas que vocês vão deixar elas muito, muito felizes então é isso, né? depois do almoço, quando a gente almoçar tudo certinho aí eu vou editar o vídeo delas porque eu que edito, gente, agora é um trabalhinho a mais pra mim mas vale a pena ver a alegria delas porque daí é eu que edito, né? faço tudo pra elas também que a Ana ainda tá pegando o jeito, assim quem sabe mais pra frente ela mesmo edita, né? que ela fica vendo eu fazendo eu vou ensinando ela até ela começar a conseguir ela mesma editar o vídeo dela Tua pregraça Tua pregraça ia falar a presença, falei graça Senhor Tua graça agora é presença, viu? ele troca comigo ele quer até ver se te lançar da minha cara quando eu canto presença, ele canta graça quando eu canto graça, ele canta presença deixa eu mostrar pra vocês o que o Dival trouxe aqui não sei pra que que é vamos ver pra que que é isso aqui foi ele que já tacou aqui dentro não sei pra que peraí, tá escuro aqui, não dá pra ver? o que que é isso aqui, Dival? o que que é? um cachotinho, gente pode fazer o que quiser não, o cara pegou uma flor é uma flor flor, tipo, flor? bonito, né? comprar um vaso de flor quadradinho e põe dentro foi legal mesmo sabe o que eu pensei? ó comprar essas florzinhas que você ganhou aqui na escola pra um monte, sim a suculenta? é verdade faz, você vai comprar mais suculento pra mim? não, você vê? olha lá ele fala eu pensei em comprar suculento e pôr dentro eu achei que era ele que ia me dar suculento de presente ele manda eu comprar vocês viram como que é, né? bonitinho, né, gente? olha só que lindo, gente tô ouvindo um hino ali eu acho lindo esse hino, aquele uma coisa peço ao senhor e a buscar em lindo, né? maravilhoso a Maria tá aí a gente almoçou agora o Divaldo vai repartir o chocolate pra gente já tem uma ali, ó em cima nem pisca, né, Divaldo? vamos ver que pedacinho que vai dar pra cada um será que tem três quatro quadradinhos? se tiver, dá certinho não sei se é só três acho que é três só, né, já? eu esqueci de seis tem quatro eu esqueci de seis e fiquei meio, né? ah, tá bom aham bem bonitinho pra tocar o pai vai partir calma, o pai tá brincando obrigado credo, só isso? ah, bom ah, eu achei que era dois por que que você trocou? aí, gente deu um pedacinho desse pra cada um, né? já tá bom, já todo mundo só com um pedacinho eu ia chupar eu não vou morder não pra dourar mais ele vai ter o dele errado gente, o Divaldo já foi trabalhar já são agora meio dia e quarenta e oito tô sentada aqui no chão, ó com um pedacinho aqui no sol tá esquentando um pouquinho Maria tá aí na motoca esmagando a filha dela, né, Maria? a Ana tá lá ajudando a ajudando, ó tô falando tudo ao contrário hoje arrumando comida pro xodó aí ela vai terminar o vídeo dela eu vou lavar a loucinha do almoço dar uma varridinha ali na cozinha pra poder, né? tirar a sujeirinha do almoço e depois eu vou editar vídeo delas, gente e eu queria falar pra vocês que lá o negócio do sofá onde eu passei lá no homem pra poder ver filha, vai cavocar isso pra lá no meu ouvido aqui barulho de panela aí eu peguei passei lá ele não compra gente, eu não queria vender o sofá tanto assim pensando ah, eu preciso de ganhar um bom dinheiro com ele não, sabe? porque pra jogar no lixão aqui o Divaldo falou que tem que pagar pra esses quarenta reais então eu pensei assim qualquer cinquenta reais com o homem der nesse sofá aqui ele levar já tá bom, né? pelo menos a gente não paga pra jogar fora mas aí ele não tá comprando sofá e daí a minha mãe falou pra mim que uma amiga minha que assiste os vídeos falou que quer ele gente daí eu não sei se ela vai reformar o que ela vai fazer aí eu falei pra mãe que se ela quiser então pode vir buscar aí vamos ver se ela vem buscar aqui em casa mas é isso não deu certo lá o homem não compra eu cheguei e esqueci de falar pra vocês e outra coisa que eu ia falar também é que me falem aí gente se com cinquenta reais vocês conseguem comprar mais coisas aí na sua cidade foi isso que eu consegui comprar com os cinquenta reais tinha dado talvez a mais uma bandejinha de ó é talvez tinha dado a mais uma bandejinha de iogurte algumas coisas assim pras meninas uma coisinha só a mais se eu tivesse pegado o leite mais barato mas se o iogurte tivesse por três três e pouquinho eu teria conseguido pegar mas foi isso gente me falem aí o que vocês achou tá bom já vou encerrando esse vlog por aqui espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar um pouquinho na nossa manhã deixe seu like que me ajuda muito se inscreva você que ainda não é inscrito e compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares super beijo que Deus abençoe grandemente a sua vida sua família livre vocês de todo mal em nome de Jesus tchau tchau até o próximo vídeo e não se esqueçam de ir lá no canal das meninas gente que tá aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo tchau